Para ajudar na conservação do meio ambiente, foi criado o Cadastro Ambiental Rural. Os pequenos produtores ganharam mais prazo para se inscrever. Uma medida provisória da presidenta Dilma Rousseff estendeu o prazo até 5 de maio de 2017 para propriedades de até 110 hectares. O cadastro continua aberto para médios e grandes produtores, mas eles não terão alguns benefícios de regularização ambiental e podem ter restrições de crédito agrícola. Mais informações no site www.car.gov.br Eu vou repetir, www.car.gov.br